Bem, companheiras e companheiros, bom dia a todas e todos. Esse seminário que os companheiros do NAP de comunicação estão organizando, ele vem num momento, essa discussão que a gente vai fazer hoje aqui, eu acho que ela é fundamental, primeiro pela pauta, liberdade de expressão, a questão da TV pública, porque é uma questão que a gente tem que debater e é bom que a gente tenha montado esse NAP, não é, Maria Alice? Lá numa, bem anterior a qualquer tipo de questão eleitoral, o nosso NAP até produziu algumas propostas para que alguns candidatos do PT e da esquerda usassem nas suas campanhas, fizemos aquela proposta, o NAP fez aquela proposta de comunicação que será aprofundada, que está no plano de reconstrução e transformação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos enfrentar, nós já estamos enfrentando, do ponto de vista da liberdade de expressão e da democracia, uma batalha duríssima com o Bolsonaro. Eu acho, com toda a sinceridade, que nós, nós do campo progressista, nunca enfrentamos uma situação tão difícil desde o governo Figueiredo. O recuo, a destruição e os recursos que têm se dados institucionalmente na política brasileira, a partir do golpe de 2016, que tem se aprofundado muito com o Bolsonaro. Apesar da nossa resistência na Câmara, no Senado, nas instituições, na sociedade, essa pandemia, inclusive, nos atrapalhou, porque eles estão indo para a rua, eles estão botando gente na rua, eles estão fazendo atividade de rua. E nós estamos, porque nós ficamos esse tempo todo corretos e justamente defendendo o distanciamento, o Fique em Casa. Então, isso criou uma situação também sugêneris para o nosso campo, porque, efetivamente, nós não estamos na rua. E nós sempre nos notabilizamos pela disputa também das ruas. Eu estava até falando agora, um pouco antes de começar o nosso seminário, com o João. Nós vamos enfrentar, eu acredito e tenho essa convicção, nós vamos enfrentar uma batalha duríssima em 2022. Essa eleição, na minha concepção, será uma eleição duríssima. Não existe, essa eleição não está ganha para nós e não está ganha para eles. Essa eleição ainda está na minha concepção, ela não está resolvida. E o peso da televisão, do rádio e da televisão, ele vem diminuindo, continua importante, mas vem diminuindo sobremaneira no processo eleitoral. A rede social e a rua ganharam uma dimensão muito grande. Nós vamos ultrapassar a lógica dos marqueteiros dos tiradores de coelho e de cartola, dos mágicos e vão ter que fazer quase que um trabalho braçal na comunicação. O adversário, os adversários, principalmente o Bolsonaro, a turma dele, estão muito, na minha concepção, muito mais avançados que nós. E eles estão fazendo uma luta, eles continuam disseminando fake news, continuam imprensando os setores progressistas, eles estão ditando a pauta. Eu acredito, posso estar enganado e tomara que esteja, mas eu acredito que eles vão ditar a pauta durante este ano e durante o ano de 2022. Nós vamos ter que correr atrás do rabo, está certo? Nós vamos ter que correr atrás. E o seguinte, eles têm uma estratégia, uma pauta definida. E a esquerda, nós todos, no campo progressista, nós somos generalistas, a gente fala de tudo. E a gente sabe, quando você trabalha com semiótica, com comunicação, quem fala de tudo não fala de nada. Então, nós temos uns desafios profundamente espinhosos para resolver. E, portanto, nada melhor do que a gente não só fazer esse tipo de seminário, como a gente vai fazer agora da comunicação, como a gente tem que aprofundar. Até porque, se nós viermos... Já mais falando da questão da comunicação pública, se nós voltarmos ao governo em 2022, que é um dos nossos objetivos, nós temos que voltar com uma outra concepção de comunicação pública. Não dá para a gente cometer os mesmos equívocos que nós cometemos nos nossos dois governos, que foram governos exitosos, mas foram insuficientes. Não há como a gente deixar que a mídia, que é considerada mídia progressista, fique a míngua. Enquanto a mídia empresarial continua enchendo as burras de dinheiro para fazer a guerra cultural. Nós vivemos hoje um estilo de guerra, nós estamos vivendo sobre uma guerra cultural. E essa guerra cultural, ela é financiada, em grande medida, pelo governo federal e pelos seus aliados no meio empresarial. Se a gente não entrar com uma concepção diferente, no governo, nós vamos cometer os mesmos erros. E aí, meus amigos, se cometermos os mesmos erros, nós vamos para a bancarrota. Então, eu queria, em nome da Fundação Perseu Abramo, agradecer a presença de todos e dizer que os NAPs, e principalmente esse NAP de comunicação, está fazendo com que a gente, dentro do próprio PT e da Fundação, especificamente do PT, se abra mais para a comunicação e veja a importância decisiva que a comunicação tem. Porque nós, não só no campo do PT, como no campo da esquerda progressista, nós sempre, até porque nós somos da lógica do panfleto, do cartaz, nós sempre, sempre, em todas as circunstâncias, nesses nossos, nossas dezenas e dezenas de anos de convivência, nós sempre subestimamos o papel da comunicação no nosso campo. Então, muito obrigado. E passar aí para a Maria Alice e João Brant aí tocar. E vamos em frente. Alô, bom dia a todos e todas. Cantalice já deve ter contextualizado um pouco os objetivos, não só deste seminário, mas do conjunto dos seminários que os NAPs do Centro de Altos Estudos da Fundação Perseu Abramo vem realizando ao longo dos últimos meses e continuará realizando nos próximos meses. Como todos nós já sabemos, esse Centro de Altos Estudos apresentou ao partido e ao país um plano de reconstrução e transformação do Brasil de mais de 200 páginas. Este NAP de comunicação modestamente deu a sua contribuição no capítulo da comunicação e o objetivo desses seminários e do nosso em particular também é o de aprofundar esse debate e colher novas visões, novas ideias, novos olhares sobre esse conjunto de temáticas que dialogam com o campo da comunicação. Este seminário de hoje, essa mesa de hoje, está focada no tema da liberdade de expressão, liberdade de imprensa e, através dos três palestrantes, a nossa pretensão é abordar temas que vão desde a violação da liberdade de expressão e de imprensa, à questão da moderação de conteúdos e aos temas que falam sobre o tema da desinformação, fake news e outros que tais. Então, vamos ao que nos interessa. Essa mesa é composta por três valorosos companheiros, a começar pela Maria José Braga, presidente da FENAG, nossa querida Zequinha, que está aqui presente, nos honrando com a sua presença. Depois, vai falar a companheira Bia Barbosa, que é do coletivo Intervoz, jornalista, mestre em políticas públicas na FGV de São Paulo e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. E, por fim, vamos fechar essa mesa com nosso querido João Branco, pesquisador e consultor em políticas de comunicação e cultura. Os três vão fazer falas complementares. A ideia é que cada um tem de 15 a 20 minutos para uma intervenção de conteúdo inicial. Depois, vamos abrir cinco ou seis inscrições de três minutos e volta para a mesa para responderem e aí a gente faz o fecho e passa para a segunda mesa do seminário. É isso? Estou bem informado ou acordei errado? Estou bem informado. Então, eu queria passar a palavra para a nossa querida Zequinha Maria José Braga, presidente da FENAG e representante da FENAG na FIJ, Federação Internacional dos Jornalistas. Por favor. Bom dia, bom dia a todos e todas. Bom dia, Guilhom. Prazer falar com você, mesmo que virtualmente. Bom dia aos companheiros e companheiras que vão dividir a mesa comigo, João Branco e Bia Barbosa. Bom dia aos companheiros e companheiras da Fundação Perseal Abramo. É para não esquecer, eu acabo sempre esquecendo, começo agradecendo do convite desse núcleo de comunicação da Fundação Perseal Abramo para a Federação Nacional dos Jornalistas. É sempre muito importante estar colocando em pauta as questões da comunicação e, em especial, as questões do jornalismo. Para iniciar, eu sei que nós todos aqui somos conhecedores dos temas da comunicação e, de alguma forma, estamos envolvidos na prática da comunicação e do jornalismo, mas, para iniciar, eu gostaria de reforçar a distinção que o núcleo fez ao propor o tema, a distinção entre liberdade de expressão e de imprensa. Isso pode parecer chover no molhado, mas, infelizmente, ainda hoje, é muito recorrente uma confusão proposital entre esses dois conceitos que permeiam a liberdade de opinião, de transmissão de ideias e a liberdade da produção e veiculação dos conteúdos jornalísticos. Então, é importante que a gente entenda que são conceitos correlatos, mas que são diferentes e que liberdade de expressão é um direito individual de todo e qualquer cidadão e cidadã e que se dá das mais diversas formas de expressão que o ser humano consolidou ao longo da sua existência. O que nós chamamos de liberdade de imprensa é, na verdade, a liberdade de produção e circulação da informação jornalística. E há uma diferença essencial porque nós entendemos que a liberdade de imprensa é um direito coletivo, ela não se dá por meio do exercício individual da liberdade de expressão do profissional de comunicação, do jornalista, do radialista, do comunicador popular, mas ele é o garantidor da produção e circulação de informações de interesse público, que é o que caracteriza o jornalismo. Essa distinção é importante porque a confusão proposital entre liberdade de expressão e de imprensa tem sido feita para enfraquecer o jornalismo como uma necessidade social. Há dez anos, inclusive, estava em voga o debate sobre o fim do jornalismo. Felizmente, como nós já dizíamos lá atrás, justamente pela profusão de informações que circulam atualmente no mundo e pelas mais diversas plataformas, mecanismos, os instrumentos, essa profusão de informação para a Federação Nacional de Jornalistas tornou o jornalismo ainda mais necessário. O jornalismo como essa atividade que vem para buscar o conhecimento imediato da realidade e dar elementos para o cidadão e para a cidadã conhecer a realidade e formar o seu juízo e, portanto, atuar como cidadão e cidadã a partir dessa formação do juízo crítico, o pensamento crítico que entendemos que a informação de qualidade, a informação jornalística propicia. Feito essa distinção que eu considero importante lembrar, para a Federação Nacional dos Jornalistas, nós estamos de fato no Brasil com uma situação não de ameaça às liberdades de expressão e de imprensa. Nós temos no Brasil hoje uma situação de quebra, de fissura das liberdades de expressão e de imprensa e eu vou focar mais na questão da liberdade de imprensa pelo dever da FNAG de tratar do jornalismo e aí quero dizer que por mais que haja um esforço dos profissionais jornalistas, de muitos veículos de comunicação que estão atuando no Brasil de diversos tamanhos, de diversas concepções editoriais, apesar desse esforço a gente tem no país uma situação instalada de cerceamento da liberdade de imprensa por meio de ações governamentais. A Profederação Nacional de Jornalistas não há dúvida de que a Presidência da República atua para impedir a livre circulação da informação jornalística e quando não consegue impedir essa livre circulação da informação jornalística atua para desprendibilizar o jornalismo e o trabalho do jornalista. Isso é feito de diversas formas. É feito por meio do discurso agressivo do presidente da República, dos membros do seu governo e de seus apoiadores, mas tem sido feito também com medidas de governo para prejudicar veículos de comunicação e aí falando diretamente do financiamento de veículos de comunicação e aí a gente cita o exemplo da medida provisória que eliminou a obrigatoriedade da publicação de editais e balanços em jornais impressos do país que obviamente afetou sobremaneira principalmente os jornais regionais, os jornais de menor forte e portanto de menor força financeira. Essa situação precisa de um enfrentamento e no entendimento da FENAG esse enfrentamento não tem sido feito da maneira como deveria estar sendo feito pelos demais poderes constituídos. E aí quando eu falo demais poderes constituídos estou me referindo especialmente ao poder legislativo e ao poder judiciário. em especial o judiciário que tem tido um papel bastante preponderante em alguma medida agora um pouco menos mas em alguma medida de legitimação das ações propostas e projetos do governo Bolsonaro. Então para a Federação Nacional dos Jornalistas nós temos de fato um vazio institucional em defesa das liberdades de expressão e de imprensa ficamos nós nós movimento social nós movimento sindical nós partidos políticos alguns fazendo esse debate e fazendo essa luta enquanto os poderes constituídos que poderiam sim tomar algumas medidas bastante efetivas não estão fazendo e aí eu cito um exemplo bastante claro em relação ao judiciário que a Federação Nacional dos Jornalistas e um conjunto de entidades entre elas o Instituto Vladimir Ertorg Artigo 19 Sindicato dos Jornalistas do DF nós lá atrás entramos com uma ação judicial pedindo medidas do governo medidas de proteção aos jornalistas que trabalham em frente ao Palácio da Alvorada o local que virou o local do circo do presidente com seus apoiadores e com ataques reiterados aos jornalistas e aos veículos de comunicação até hoje a gente não tem uma decisão judicial recentemente na semana passada o Ministério Público elaborou deu seu parecer na ação da proposta e um parecer que é claro nos deixa um pouco mais eu não diria tranquilos mas nos deixa um pouco mais otimistas porque pede sim uma avaliação do órgão do trabalho em relação à segurança dos jornalistas mas efetivamente o que nós pedíamos na ação que era a obrigatoriedade da presidência da república tomar medidas para garantir a segurança dos jornalistas e entre essas medidas algo muito simples como por exemplo separar o espaço da imprensa do espaço dos apoiadores do presidente isso não nos foi concedido na ação judicial e no legislativo a gente tem uma série de projetos de lei tramitando inclusive alguns que falam especificamente do exercício do jornalismo e da segurança dos jornalistas mas a gente sabe que no congresso nacional há um trâmite que nem sempre a resposta vem na velocidade com que nós gostaríamos eu falei da violência contra jornalistas e que está institucionalizada na presidência da república e para nós esse é um dos graves aspectos que atentam contra a liberdade de imprensa no Brasil mas não é o único eu falei da ação do judiciário e volto a dizer que nós temos hoje no Brasil também o judiciário como um poder censor da livre circulação da informação jornalística é dezenas de decisões de primeira instância e até de segunda instância tem restringido a circulação da informação e tem inclusive determinado pena de prisão para jornalistas o que no nosso entendimento é absolutamente desproporcional com a questão da divulgação da informação jornalística então o judiciário também tem atuado como censor e por último eu queria destacar um outro aspecto muitíssimo importante que atenta contra a liberdade de imprensa e é o vazio regulatório que nós temos no Brasil então nós temos concentração da propriedade nós temos vazios de informação jornalística nós temos desertos de notícias que comprometem sim essa questão de o acesso do cidadão e da cidadã à informação de qualidade e nós precisamos de pensar políticas públicas e é esse o papel aqui do núcleo pensar políticas públicas para fortalecer essas liberdades que são direitos volto a dizer direito individual direito coletivo e para nós da Federação Nacional dos Jornalistas nós temos que pensar políticas públicas para aumentar a produção jornalística como necessidade para o momento em que nós estamos vivendo e que combina aí com medidas antidemocráticas medidas de cerceamento à liberdade de imprensa com medidas de promoção da desinformação coletiva da sociedade brasileira então para a Federação Nacional dos Jornalistas nós temos que pensar sim em regulação e essa regulação é para os meios de comunicação tradicionais nós ainda nos devemos isso para os meios de comunicação eletrônico rádio jornal e aí já temos o outro desafio muito maior que é pensar em regulação para as grandes plataformas digitais a Federação Nacional dos Jornalistas seguindo a Federação Internacional dos Jornalistas está com uma proposta global vários sindicatos de jornalistas nacionais e várias federações de jornalistas de diversos países do mundo estão discutindo hoje o que nós chamamos de uma proposta de fomento ao jornalismo como antídoto mesmo da desinformação e da indústria da mentira que está instalada no Brasil em diversos países do mundo e qual é a nossa proposta em linhas muito gerais e muito rapidamente mas é algo que nós queremos discutir com toda a sociedade brasileira a Federação Nacional dos Jornalistas está propondo a taxação das grandes plataformas digitais essa taxação sobre o lucro obtido no Brasil e por meio dessa taxação a destinação dos recursos para a criação de um fundo público de fomento ao jornalismo nós já estamos avançados nos estudos que estamos fazendo com apoio de tributaristas e especialistas nós já chegamos à formulação de que a melhor taxação para as grandes plataformas aqui permitiria fazer essa vinculação direta com a criação do fundo de fomento ao jornalismo é por meio da criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico uma CID uma figura que uma figura tributária mas que não é fiscal que está prevista na constituição brasileira e que permite a vinculação dos recursos ou seja nós podemos criar a CID e na sua criação dizer que os recursos arrecadados serão destinados a um fundo público de fomento ao jornalismo e por que nós da federação dos jornalistas e da federação internacional estamos mais focados no debate do fundo público como forma de financiamento público da produção jornalística do que nos debates que vêm ocorrendo em outros países e também no Brasil de remuneração do conteúdo jornalístico utilizado por essas plataformas porque nós entendemos que no Brasil nós temos de fato um déficit de informação muitíssimo grande e que esse déficit de informação e aí volto a citar os desertos de notícia quase 4 mil municípios brasileiros sem nenhum absolutamente nenhum veículo de comunicação para nós é importante que a gente faça esse debate da produção regional do jornalismo e também da produção cultural mas da necessidade real do cidadão e da cidadã de exercer de ter garantido esse seu direito à informação jornalística então para nós o financiamento público da produção jornalística por meio de um fundo a gente entende que conseguiremos e aí colocando no futuro mesmo sem condicional mas que nós conseguiremos com isso interiorizar a produção jornalística diversificar a produção jornalística combater os verdadeiros oligopólios da informação que existem no Brasil e fazer com que esse direito do cidadão e da cidadã à informação jornalística seja efetivamente garantido nós estamos em fase de elaboração de uma proposta uma proposta concreta principalmente de detalhamento do que que nós entendemos que poderia ser o fundo de apoio e fomento ao jornalismo e esperamos que muito em breve vamos estar chamando todo o conjunto da sociedade mas obviamente primeiramente buscando alguns parceiros estratégicos alguns parceiros do campo progressista da esquerda para estar dialogando conosco sobre essa proposta que nós entendemos que pode efetivamente transformar a comunicação e em especial a produção e a difusão de informações jornalísticas no Brasil eu creio que outros aspectos serão abordados mais propriedade pelo João principalmente no que diz respeito às plataformas e pela BIA mas nós estamos nós da Federação Nacional dos Jornalistas focados nessa questão de discutir publicamente a necessidade de financiamento público para a comunicação como forma de garantir essa informação livre plural diversa que a sociedade brasileira necessita é isso Guilhão pode parar de contar seus dedinhos muito obrigada Obrigado Zequinha então nós vamos continuar com esse foco nesse tema da liberdade de expressão liberdade de imprensa chamando a nossa querida Bia Barbosa do coletivo Intervozes representante do terceiro setor no comitê gestor da internet no Brasil Bia é com você por favor Obrigada Guilhão bom dia todos muito feliz de estar aqui de novo com vocês parabenizar por essa iniciativa do NAP e da Fundação Pessoa Abram nesse seminário a última vez que eu tive com vocês aqui a gente estava no meio do furacão da discussão do PL 2630 que supostamente nasceu para enfrentar desinformação e naquele momento a gente achava que o PL ia ser votado semanas depois e aqui estamos ainda com o PL sem ter sido aprovado mas acho que evoluímos bastante naquela discussão o que não nos livra de desafios bastante significativos que seguem nesse campo do enfrentamento a desinformação no país eu vou eu na verdade organizei a minha fala aqui para tentar complementar um pouco a fala da Maria José que eu imaginei que fosse centrar justamente na questão da liberdade de imprensa para trazer um pouco algumas perspectivas e reflexões sobre as violações da liberdade de expressão entendendo justamente como o Zequinha falou que são conceitos diferentes e a violação desses direitos se manifesta de maneira diferente também na conjuntura política atual para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais ampla do todo e depois chegar na agenda de desinformação que acho que o João vai tratar de maneira mais aprofundada do que eu mas agradeço muito por esse convite e para a gente poder fazer essa conversa junto acho que é importante a gente colocar a ideia tanto do cerceamento da liberdade de imprensa como da liberdade de expressão e a política de desinformação que é gestada dentro do governo federal como uma estratégia de silenciamento desta gestão presidencial dos seus opositores seja na imprensa crítica seja nos partidos de esquerda seja nos ativistas nos defensores de direitos humanos seja na sociedade civil em geral então eu queria recuperar alguns episódios desde o início do governo Bolsonaro em que essa violação e essa restrição à liberdade de expressão que reafirmando também o que o que Zequinha já trouxe aqui ela não está sob risco mas ela já está sendo sistematicamente violada e todos os relatórios internacionais estudos e pesquisas que vem sendo feitos nos últimos anos no Brasil mostram isso a gente saiu de um quadro de risco e ameaças de cerceamento para um quadro de total violação e de agressões sistemáticas vamos lembrar que em janeiro de 2019 quando o Bolsonaro mal tinha tomado posse ele já editou duas medidas que visavam atacar diretamente a liberdade de expressão uma uma que aumentava o número de funcionários que podiam classificar os documentos e as informações públicas como sigilosas afetando aí o direito de acesso à informação que é um direito conecto também à liberdade de expressão e ele tentou para quem não lembra uma medida provisória que é criar uma secretaria específica para controlar o funcionamento das organizações da sociedade civil tentando reduzir os espaços cívicos de atuação do conjunto da sociedade depois de uma grande mobilização que aconteceu essas duas medidas foram foram revogadas por parte do governo mas essa tônica que foi marcada no primeiro mês de gestão Bolsonaro ela segue se reproduzindo até hoje se lá em janeiro essa questão das restrições da atuação da sociedade civil foi derrotada no Congresso Nacional logo depois meses depois surgiu o canetaço aquele decreto 9759 em que ele extinguiu de uma vez só dezenas de conselhos de participação da sociedade civil colegiados que significavam uma possibilidade de escuta e de interlocução da população com a administração pública e somente aqueles que tinham alguma previsão legal ou que estavam garantidos por mecanismos que não fossem simplesmente decretos presidenciais puderam continuar e a gente está vendo na prática hoje as consequências da extinção desses conselhos e desses espaços de participação social não só para violações de direitos para redução de direitos para o corte de direitos mas para o impacto significativo nas políticas públicas vale a gente olhar por exemplo o que aconteceu depois das mudanças no CONAMA no Conselho de Meio Ambiente o impacto que isso teve significativamente na estruturação de organismos como o Instituto Chico Mendes e outros vinculados diretamente à área ambiental outra estratégia de cerceamento da liberdade de expressão que o governo federal tem adotado é uma estratégia de criminalizar organizações da sociedade civil movimentos sociais e ativistas isso não é novo no Brasil isso sempre existiu mas isso ganha também um fôlego muito grande e passa a ser considerado de fato algo estruturado e coordenado a partir do Palácio do Planalto a gente viu por exemplo o quanto que houve tentativas com consequência séria de criminalização de organizações ambientais na época dos incêndios na Amazônia dos incêndios no Pantanal a gente teve por exemplo o caso lá da Brigada Alter do Chão inclusive com apreensão ilegal de computadores de celulares e de equipamentos de organizações como o Projeto Saúde e Alegria que foram fortemente criminalizados e acusados inclusive na Assembleia da ONU como responsáveis no discurso oficial do presidente como responsáveis pelos incêndios da Amazônia e nesse campo são as comunidades tradicionais os quilombolas os indígenas as comunidades ribeirinhas camponesas e os defensores e defensoras de direitos humanos que tem sido os principais alvos dessas estratégias de criminalização do governo cito aqui no campo do movimento feminista a revista Asmina para quem acho que todo mundo aqui conhece lembrar que lá em setembro de 2019 por terem feito uma matéria sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde para a realização de aborto seguro elas foram sofreram um processo que acabou de ser encerrado ou seja mais de um ano e meio depois respondendo por um processo essa iniciativa que é justamente uma iniciativa de comunicação popular contra hegemônica super associada à luta dos direitos das mulheres pelos direitos sexuais e reprodutivos e que passou a ser criminalizada por uma iniciativa da ministra Damares uma orientação direta da presidência da república e esse silenciamento que vem com essa criminalização ele pode muitas vezes ser um silenciamento definitivo não apenas no sentido de calar vozes da sociedade civil dos movimentos sociais que se erguem para denunciar todos os problemas que a gente vivencia nesse governo muito antes da pandemia chegar estou falando de casos aqui do primeiro ano de governo Bolsonaro antes da gente entrar no cenário da covid-19 mas esse silenciamento pode ser definitivo no ano passado a gente viu uma série de estudos que foram publicados também mostrando o número de assassinatos de defensores e defensoras de direitos humanos que cresceu no Brasil tudo isso tem um impacto significativo para o exercício da liberdade de expressão no contexto das eleições por exemplo no ano passado a gente já via a partir de estudos feitos pelo comitê brasileiro de defensoras e defensoras de direitos humanos um crescimento de quase 40% nos casos de violência política e violências praticadas não só no ambiente digital e online sim muitas vezes na internet mas também uma violência política que se manifestava em número de assassinatos em atentados em agressões físicas em invasões de residências de sedes de organizações e até casos de prisão de defensoras e de defensoras de direitos humanos então a gente tem visto um crescente e falo do último exemplo que todo mundo aqui está acompanhando mas acho importante a gente registrar que foi um pouco a ressurreição da lei de segurança nacional para se tentar criminalizar opositores então de Felipe Neto ao Rodrigo Pilha nosso companheiro aqui de militância aqui em Brasília o quanto que os casos se multiplicaram principalmente baseados no artigo 26 da então lei de segurança nacional que ainda está em vigor vale lembrar isso que diz que caluniar difamar e ofender o presidente da república é um crime contra o estado é um crime de segurança nacional com pena de prisão e numa tentativa bastante de intimidação e de silenciamento de perseguição desses ativistas todos os como eu mencionei anteriormente todos os relatórios internacionais mostram queda dos índices de exercício da liberdade de expressão no Brasil tem os relatórios específicos da área de jornalismo a FENAG faz um monitoramento permanente a Repórter Sem Fronteiras onde eu estou trabalhando agora faz um monitoramento internacional anual também Brasil entrou pela primeira vez agora na chamada zona vermelha caiu quatro posições num ranking global ele ocupa a posição 111 nesse momento nunca foi tão baixa mas por exemplo algumas organizações como o artigo 19 que medem índices de liberdade de expressão com indicadores que vão além da questão da liberdade de imprensa mas que passam por exemplo por transparência e acesso a informação por condição de participação social e garantia do espaço cívico por proteção e segurança de comunicadores e detentores de direitos humanos mostram essa redução significativa do Brasil eu termino fazendo uma relação dessa agenda e dessa política de silenciamento e distanciamento da liberdade de expressão e de criminalização com a política de desinformação estruturada no âmbito do Palácio do Planalto todas essas iniciativas vieram de uma maneira maior ou menor associadas com práticas de desinformação de propagação de fake news por parte do Palácio do Planalto você não criminaliza os brigadistas de altera do chão sem disseminar uma desinformação em relação a eles você não criminaliza a Sônia Guajajara sem disseminar uma desinformação em relação à PIL Associação dos Povos Indígenas do Brasil você não criminaliza Felipe Neto sem disseminar a desinformação dizendo que ele é pedófilo e todos os outros crimes de que ele é acusado e dentro do caso do PIL do Boulos e tantos outros que a gente está vendo e aí acho que a pandemia veio nesse sentido de nos mostrar o impacto real e bastante concreto das práticas de desinformação acho que a gente num contexto eleitoral a gente tinha uma determinada visão sobre o impacto sem maneira nenhuma reduzir o que significa você interferir e você impactar significativamente o resultado de um processo eleitoral como algo seríssimo para a nossa democracia mas a gente chega num quadro de mais de 400 mil mortes no Brasil causadas em grande parte por uma indústria de desinformação que propaga desde o início que de um lado a doença não é grave de outro temos tratamento precoce e temos cloroquina de outro as vacinas não são não são seguras acho que essa bandeira pelo menos essa luta das vacinas a gente conseguiu desconstruir as pessoas só não estão se vacinando mais porque não tem mais vacina disponível mas quando a gente olha por exemplo a pesquisa do Instituto Democracia e Democratação uma comunicação que foi divulgada essa semana todo mundo aqui deve ter visto intitulada A Cara da Democracia a gente vê o quanto que essa indústria da desinformação está sim consolidando a informação e a formação da opinião de uma parcela significativa da população brasileira baseada em fatos completamente inverídicos se a gente tinha 15% da população que acreditava que a terra era plana hoje a gente tem mais de 22 a gente tem mais de 50% da população acreditando que o coronavírus foi criado pelo governo chinês 50% gente é um número altíssimo a gente tem 56% acreditando que os hospitais são pagos para aumentar o número de pacientes mortos pela covid ou seja para fraudar como se a gente não tivesse tido 400 mil mortos sendo que a gente sabe que a gente teve mais do que 400 mil mortos por conta da baixa testagem e de várias pessoas que faleceram sem ter a comprovação da doença então a gente tem visto o quanto que a produção organizada estruturada com recursos para ser disseminada estruturada por meio de não só dos apoiadores mas de parlamentares de figuras públicas que são relevantes no debate público gostemos ou não do que elas dizem mas são figuras relevantes no debate público disseminando de maneira organizada essas campanhas de desinformação o quanto que isso impacta concretamente na vida das pessoas e o quanto que isso também gera silenciamentos porque muitas dessas campanhas de desinformação vêm associadas ao discurso de ódio e vozes que são atacadas nesse sentido acabam se silenciando nesses processos também eu termino pedindo desculpa por ter me alongado um pouquinho mas só para trazer outros eu só não queria deixar de citar duas questões que tem mais a ver com digamos com a agenda tradicional de políticas públicas de comunicação e que me parece muito importante da gente olhar para elas porque elas retroalimentam essa indústria de desinformação e aqui eu estou falando dos programas policialescos e das emissoras religiosas duas áreas em que os nossos governos negligenciaram de maneira sistemática no caso das emissoras religiosas não só negligenciaram como apoiaram o crescimento de emissoras controladas por igrejas e a gente está vendo o quanto agora tanto os programas policialescos que ajudaram a construir essa ideia do Bolsonaro da justiça pelas próprias mãos do bandido bom e bandido morto que ajudaram ele de Bolsonaro criando esse caldo cultural de violência e essa naturalização da violência no país agora são os programas que propagam sistematicamente discursos contra o isolamento social contra os governadores que adotaram medidas mais restritivas de funcionamento do comércio vide Siqueira Júnior da Rede TV dias atrás com aquela foto muito simbólica do Bolsonaro carregando aquele cartaz do CPF cancelado que é a brincadeira que o programa faz cada vez que fala que um suspeito que eles tratam como bandido foi morto pela polícia e as emissoras religiosas não só propagaram o discurso do governo no sentido de defender os templos abertos de defender de falar contra o isolamento social mas muitas vezes replicaram o discurso do governo no sentido de tratamento precoce mesmo de tomar os vermífagos todos da vida de que a cloroquina salvaria então esse discurso do Bolsonaro ele é reproduzido de uma maneira muito eficiente nas redes mas a gente não pode deixar de olhar o quanto que ele segue sendo reproduzido nos meios de comunicação e o quanto que o Bolsonaro conseguiu trazer para dentro dele seja com o Fábio Faria ministro das comunicações seja com distribuição de verba publicitária o quanto que ele conseguiu trazer uma parte significativa dos canais de rádio e televisão para dentro dele para o discurso dele não só para a reprodução da desinformação mas para a defesa de todas as políticas que o governo Bolsonaro está implementando então a gente não pode de maneira nenhuma achar que o nosso problema se restringe à internet eu acho que a gente precisa seguir enfrentando essa agenda da rádio difusão e os espaços que a gente negligenciou quando a gente teve chance de transformar essas questões dentro da rádio difusão brasileira mas que hoje seguem trazendo consequências bastante sérias para o tipo de enfrentamento que a gente quer conduzir que precisamos conduzir se quisermos construir uma comunicação diferente para o Brasil é isso obrigada desculpa o tempo eu que agradeço a gente que agradece Bia é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez vamos dar sequência então a essa primeira mesa do nosso seminário de hoje o nosso querido João Brandt João é com você querido bom dia obrigado Guilhom queria cumprimentar a Zequinha e a Bia minhas companheiras aqui de mesa todos os Maria Alice Bete Jonas demais companheiros do NAP Bruno e Alberto Cantalice que é responsável pela área de comunicação na FPA eu acho que como sempre a tarefa de falar em terceiro é facilitada pelas falas anteriores me permite talvez propor um olhar sistêmico combinando a fala da Zequinha fala da Bia e acho que alguns elementos que faltam iluminar aqui que tem a ver justamente com esse debate de ambiente um novo ambiente informacional criado a partir de 2010 na internet desculpem tem uma campainha tocando já há um tempo eu achei que fosse do computador da Bia mas eu não sei ela vem ela aparece para vocês também eu não estou ouvindo não é alguma coisa do meu computador que desconfigurou aqui mas enfim você está ouvindo vozes estou ouvindo vozes então eu queria falar de certa maneira pensando justamente na tarefa que a gente tem no NAP de atualizar o plano de reconstrução e transformação do Brasil e tentando atualizar um olhar de conjunto para essas discussões de liberdade de expressão e de imprensa e aí eu acho que as falas da Bia e da Zequinha já apontam numa direção que parte de uma dimensão mais ampla de liberdade de expressão de liberdade de imprensa e eu queria poder tocar em como que isso está se realizando quais são os como é que o ambiente informacional que eu acho que tem um marco a partir de 2010 ele modificou esses desafios bom eu falo de 2010 porque eu acho que até a gente se a gente for olhar o período recente de mudanças no Senado da Comunicação nós vamos entender que até a década de 90 de 2000 nós tínhamos uma prevalência da mídia tradicional e do jornalismo profissional onde o pluralismo e a diversidade eram questões acho que não resolvidas mas elas estavam marcadas em alguns países de democracias consolidadas por uma regulação democrática e a questão da confiabilidade não existia como um problema grande vamos dizer assim existia existiam questões existiam momentos mas a gente não tinha um ambiente tão vou chamar de poluído como a gente tem hoje e isso se deve a um conjunto de fatores eu acho que a gente precisa entender o que aconteceu para que isso fosse transformado não quero ficar fazendo apologia ao passado e acho que os problemas do passado também não nos interessa ficar disputando a leitura de copos meios vazios e copos meios cheios mas acho que a gente precisa sempre olhar para a parte meio vazia quando a gente está buscando superar determinados problemas e ampliar o direito à liberdade de expressão bom o que acontece na década de 2000 para 2010 é um crescimento do uso da internet a internet amplia fontes ela amplia o acesso do conjunto da população a ele mas sem uma mediação de redes sociais e plataformas a gente tinha naquela década então mais pluralismo e mais diversidade causado pela entrada de blogs de outras fontes talvez num momento onde essas questões se misturaram de maneira mais equilibrada depois o que acontece a partir de 2010 nós temos alguns fatores relevantes primeiro as redes sociais começam a ganhar prevalência no uso isso tem a ver com a popularização dos smartphones isso tem a ver com a própria lógica de que o conteúdo muito espalhado exigia ou favorecia uma lógica de uma curadoria organizada e os próprios usuários foram buscando isso e isso passa a ser associado na década de 2010 a um sistema mais agressivo de uso dos dados pessoais dos usuários para a monetização das plataformas no mercado de dois lados e isso está também relacionado a uma fragmentação ou uma personalização das entregas que essas plataformas passam a fazer então em novembro de 2009 que o Google passa a oferecer um conteúdo personalizado para cada busca em vez de te oferecer o mesmo resultado se você clica sei lá Guilhom Fundação Perseu Abramo 2000 o resultado que a gente teria era o mesmo a partir de novembro de 2009 passa a ser um resultado personalizado de acordo com o seu histórico de buscas e esse marco tem alguns pesquisadores que usam porque ele também significa uma mudança na política do Facebook você tem no final da década de 2000 e na década de 2000 essas mudanças estruturais do ponto de vista da arquitetura das ferramentas que vão gerar uma mudança muito significativa que a gente passa a colher os frutos alguns deles bem podres a partir de 2014 2014 2015 eu diria alguns deles bem podres só para não eu não quero de novo reforçar o lado só meio vazio acho que a gente tem uma ampliação da circulação de discursos a um aumento do alcance de determinados discursos do conjunto da sociedade por conta desse novo arranjo mas há também uma série de incentivos passa a haver uma série de incentivos sistêmicos a um debate mais fragmentado mais opaco e com menos recursos voltados à produção de jornalismo e que eu acho que aí temos problemas realmente sistêmicos a enfrentar bom o resultado então disso dessas mudanças é que eu quero analisar aqui com calma mas só para a gente pegar uma o que é o cenário hoje aquela pesquisa do Instituto Reuters da Universidade de Oxford mostra que em 2020 foi o primeiro ano em que o acesso às notícias nas redes sociais ultrapassou o acesso às notícias em televisão ou seja a gente tem as redes sociais não só a internet no ambiente digital as redes sociais transformando a principal fonte de notícias no Brasil e em vários países e se a gente olhar mais de perto quais redes sociais são essas nós vamos enxergar no Brasil Facebook WhatsApp YouTube principalmente WhatsApp em segundo lugar no sentido de acesso a notícias portanto uma lógica de acesso a notícias completamente peneirada não por um sentido que o jornalismo profissional mal ou bem garantia de uma certa curadoria sobre o conjunto dos assuntos de interesse da sociedade mas por interesses pessoais e por recomendações e endossos sociais então essa lógica de que você acessa aquilo que fazem chegar a você e fazem chegar a você aquilo que as pessoas têm interesse seja por um interesse político mais direto seja por aquilo que as afeta inclusive emocionalmente então nós estamos falando de questões parece muito abstrato mas a gente sabe que são questões concretas modificaram o que é a dieta de mídia se a gente puder chamar assim do brasileiro da brasileira e passam a ressignificar a organização da esfera pública no país uma das consequências então assim talvez a consequência maior disso é justamente uma esfera pública mais fragmentada mais opaca se a gente pegar os grupos fechados de facebook que tem um papel importante hoje decrescente mas tiveram um papel muito significativo na última década e grupos de whatsapp telegram etc nós temos uma opacidade como marca e mais centralizada do ponto de vista das regras de organização desse ambiente informacional então nós temos uma hiper concentração na mão de poucas empresas especialmente do grupo do facebook que controla facebook instagram e whatsapp mas também o google especialmente com youtube twitter com uma posição um pouco mais abaixo e como eu estava falando com menos recursos voltados a produção de notícias ou seja você passa a ter uma drenagem dos recursos que antes eram aplicados diretamente na produção jornalística esses recursos não só não ficam no brasil são abduzidos diretamente para o exterior como eles alimentam muito pouco a produção de notícias e aí pensando tanto no hard news no jornalismo investigativo ou nos pequenos jornais locais como estava destacando a Zequinha esses recursos eles são absorvidos pelas grandes empresas com algum nível de retorno desses recursos no caso do youtube mais pequeno e nenhum nível no caso do facebook uma das consequências disso é que a gente passa a ter uma a lógica do acesso à informação violada e aqui eu queria fazer uma observação a liberdade de expressão ela tem uma dimensão individual voltada no fundo à proteção do discurso de cada um dos cidadãos mas ela tem uma dimensão coletiva e difusa que tem a ver com a ideia de que o conjunto da sociedade se beneficia das liberdade das liberdade de expressões individuais e de que é só a liberdade de expressão entendida como um direito coletivo que sustenta a lógica do acesso à informação pública desculpa do acesso à informação e aqui eu estou pensando o acesso à informação nos termos que foi se consolidando de leituras da declaração universitária de direitos humanos e do pacto internacional de direitos civis e políticos como acesso à informação confiável plural diversa e portanto isso é parte do direito à liberdade de expressão e direito constituinte do cidadão qual o nosso problema hoje há muito pouco esforço e holofote voltado para entender o nível de violação que está sendo feita a esse acesso à informação acho que a Zequinha falou super bem de como o jornalismo está sofrendo isso e as tentativas do jornalismo e a liberdade de imprensa de certa maneira elas são uma das garantias da liberdade de expressão nesse sentido coletivo e portanto da liberdade de opinião e de acesso à informação mas nós temos um problema que vai além porque eu acho que nós passamos a ter problemas de conflito entre liberdade de expressão no sentido individual e a liberdade de expressão no sentido coletivo difuso ou seja tem horas em que se a gente for analisar os casos que a gente está enxergando todo dia nas redes sociais e se a gente for analisar tudo o que aconteceu nos Estados Unidos por exemplo nós vamos ver um direito à liberdade de expressão no sentido individual conflitando com o direito a um acesso à informação confiável do cidadão além de conflitar com outras questões e outros direitos humanos na hora que a gente lida com a questão do discurso de ódio da dignidade da pessoa humana e de uma série de outros direitos envolvidos então nós precisamos resgatar e afirmar uma concepção integral de liberdade de expressão ela é fundamental para manter a integridade da esfera pública que é um pilar da democracia sem isso nós vamos acabar desorganizando inclusive o nosso o que é o conjunto de reivindicações que a gente faz acho que eu queria trabalhar em duas linhas entendendo quais são os incentivos hoje a um cenário de desorganização desse acesso à informação eu acho que o sintoma antes de falar dos incentivos eu queria falar do sintoma o sintoma maior é essa essa vasta distribuição de conteúdo de desinformação de conteúdo desinformativo de fake news ou de conteúdo vamos dizer assim não quero falar só de fake news mas da desinformação no sentido um pouco mais amplo que a gente enxergue que é um problema de verdade acho que a Bia deu alguns exemplos aí importantes relacionados à pandemia a gente pode falar de outros exemplos relacionados à integridade eleitoral acho que o que a gente assistiu em 2018 é muito grave na questão do discurso de ódio contra grupos vulneráveis e nessas disputas que Izequim e Bia citaram são disputas políticas e sociais em relação a temas socioambientais direitos humanos questões morais em que a desinformação se torna um instrumento de uma guerra mais ampla correlacionada com as questões políticas e sociais bom se esse é o sintoma acho que nós temos que entender o que que isso está por que que isso está acontecendo então em parte há um ambiente político em que o próprio presidente da república e seu gabinete de ódio se engajam nesse nesse esforço e passam a promover desinformação como um instrumento de uma guerra política então acho que esse fator ele precisa ser entendido ele não é nesse caso a gente precisa entender como é que isso é retroalimentado ou sustentado por incentivos sistêmicos que tem a ver com o funcionamento das plataformas e aqui eu entro na parte que eu acho que é mais relevante para a gente entender do ponto de vista de agenda política inclusive então bom eu estava falando de como que as plataformas elas passam elas guiam não por um critério de de uma esfera pública democrática e plural mas por uma lógica de embosso pessoal e social aí você tem toda a lógica dos filtros bolha das câmeras de eco de como que a gente vai ficando cada um nas suas bolhas tendo pouco acesso ao contraditório acho que isso tem a ver com uma lógica de como é que as notícias circulam a gente passa a ter um esvaziamento da credibilidade da fonte como uma referência e você entra no fórum de curitiba.net ou no jornal livre.com como se fosse a mesma coisa você eu digo um usuário comum da internet então isso tem a ver também com a própria lógica de circulação da informação que não dá tanto peso à credibilidade das fontes você tem uma lógica de um incentivo direto à performance é um discurso inflamatório nas redes porque isso premia gera engajamento então o discurso que eu fizer que seja de ponderação ou de organização de uma série de pontos de vista vai ter provavelmente pouco engajamento se eu fizer um discurso mais inflamatório eu tenho mais curtidas mais compartilhamentos mais encaminhamentos e isso portanto passa a moldar como um um discurso de digamos como um incentivo sistêmico à desinformação se a gente olhar para as redes fechadas como o WhatsApp aí a gente vai ver que isso ainda é mais grave porque além de tudo elas conseguem atingir um nível de viralização muito alto sem que contudo haja qualquer mecanismo de acompanhamento de responsabilização moral e legal dos autores ou dos responsáveis por aquelas por aquele conteúdo circular né então a gente se você pegar todas aquelas por exemplo fake news sobre que o Haddad sofreu no processo eleitoral de 2018 em relação ao kit gay você não tem como por mecanismos diretos entender quem foi responsável por viralização daquele conteúdo você não tem como responsabilizar moral e legalmente as pessoas que trabalham enfim o fake news a partir dessa ordem ou desse objetivo político então só que ao mesmo tempo e aqui eu vou pular um pouco para a última parte da apresentação aqui nós não temos a discussão sobre saídas para esse cenário é uma discussão muito difícil e ela é difícil principalmente porque o debate sobre moderação de conteúdos é um debate que ele o tempo inteiro tem que equilibrar essa dimensão da liberdade de expressão individual e da proteção ao acesso a informação confiável e outros direitos como proteção de dados privacidade etc eu faço uma nota de rodapé aqui quer dizer essa discussão sobre como lidar com o whatsapp do ponto de vista legal a gente mesmo não conseguiu chegar num acordo entre nós na discussão sobre o PL 2630 o que significa que eu acho que o consenso é não temos soluções maduras isso é indiscutível o como a gente precisa amadurecer as soluções e o quanto isso depende ou não de nós ou num contexto maior aí acho que está para ser conversado mas o que a gente não pode deixar do meu ponto de vista de fazer é de discutir de buscar soluções e de buscar caminho eu vou ir para uma última parte que eu acho que tem a ver com o seguinte há um esforço hoje global de discutir regulação sobre moderação de conteúdos os Estados Unidos discutem a mudança na seção 230 do que eles chamam de Communication Decency Act que são as regras de moderação de conteúdos deles essas mudanças tanto democratas quanto republicanos são a favor de mudanças os democratas estão dizendo as redes sociais precisam retirar mais conteúdo e os republicanos estão dizendo as redes sociais precisam não retirar conteúdo e precisam manter a liberdade de expressão do usuário comum sem ficar atribuindo dizendo que está retirando conteúdo por fake news de toda forma eles estão ali disputando tem 10 ou 12 projetos de lei no congresso americano sobre isso hoje a Europa colocou em discussão em 15 de dezembro o Digital Services Act que é uma proposta de regulação ampla do funcionamento do processo de moderação de conteúdo das redes sociais eles colocam ali uma série de obrigações em relação à transparência em relação a garantir um devido processo direito de apelo uma série de outras medidas qual que é o problema dessas questões que nos colocam eu acho um problema muito grande no colo a gente poderia dar o exemplo do Reino Unido também com um online White Paper que é super interessante que vale mergulhar quem tiver interesse mas em todos os casos nós estamos numa disputa ou num mato sem cachorro a solução por exemplo que a Europa dá para a questão da moderação de conteúdo é as empresas precisam moderar conteúdo que seja retirar qualquer conteúdo que elas saibam que seja ilegal e eles o saber que é ilegal não é uma ordem judicial necessariamente se eu mandar um negócio dizendo que alguma coisa que o Guilhom publicou é ilegal eles passam a ser corresponsáveis por aquilo que o Guilhom publicou então temos um problema existe um super incentivo à retirada de conteúdo estamos colocando na mão das plataformas o julgamento sobre o que é legal e ilegal e sobre o que é danoso o que é prejudicial ou seja aquilo que não é ilegal necessariamente mas que é problemático por conta de problemas de desinformação então eu diria eu encerro tentando trazer o seguinte problema para a nossa mesa nós vamos ter que enfrentar esse problema sobre uma regulação para moderação de conteúdo eu acho que deveríamos fazê-lo a partir da lógica de parâmetros públicos para moderação de conteúdo e parâmetros inclusive em relação a questões que hoje estão distribuídas em jurisprudências nacionais e internacionais em relação aos diversos temas possam ser trabalhados a partir de parâmetros públicos por que que eu estou dizendo isso porque eu acho eu brinquei dizendo do exemplo dos democratas republicanos os democratas dizendo vocês estão sendo lenientes com conteúdo que deveria ser retirado e os republicanos dizendo vocês estão sendo muito duros e retirando contas e conteúdos que não deveriam ser retirados eu acho que os dois têm razão eu acho que os dois tipo fazendo um pouquinho de seguindo um pouco na brincadeira é claro que há interesses específicos envolvidos mas eu acho que no caso das plataformas há tanto erro por excesso de retirada de conteúdos e aí a gente vê inclusive o caso por exemplo que o Intervoz ganhou na justiça contra o YouTube em relação a propriedade intelectual que é um caso relevante e daria para dar milhões de outros exemplos mas há também o outro lado que é um problema muito sério de desinformação acontecendo e a ausência de parâmetros razoáveis de moderação então hoje eu estava vendo o Felipe Neto questionando que o Twitter por exemplo tem sido super o Twitter Brasil tem sido super leniente com um discurso de ódio e um discurso de desinformação e na prática sustentando isso numa lógica de liberdade de expressão quando a gente sabe que aqui é um caso típico se você usa a liberdade de expressão para desinformar a sociedade você está afetando o acesso à informação pública qual que é o problema hoje nós estamos ninguém assim mesmo as propostas que estão na mesa eu diria com exceção da proposta do Reino Unido que tem alguns parâmetros públicos interessantes mas mesmo ali todo o foco é jogar o problema para a mão das plataformas então coloca as plataformas como um ambiente que criam as regras que aplicam as regras que julgam o cumprimento das regras que julgam a segunda instância do cumprimento das regras e que na prática estabelecem a sanção ou a punição para quem viola as suas regras então é um nível de poder absoluto que eu acho que não nos interessa e que a gente deveria buscar caminhos alternativos é isso obrigado obrigado João galera pelo que a gente combinou nós agora abriríamos para cinco intervenções perguntas críticas enfim muito pontuais de três minutos no máximo quatro cada uma e voltaríamos para a mesa dos três debatedores dos três palestrantes eu como eu não consigo ver a tela como um todo estou sugerindo aqui que as pessoas interessadas façam a sua inscrição aqui pelo chat facilita bastante para o moderador para identificar quem se inscrever ordem de inscrição etc por enquanto apesar de eu ter avisado no início da fala do João ninguém se inscreveu especificamente para as intervenções então faço aqui uma provocação geral já somos 47 participando ao vivo aqui do dessa primeira mesa do seminário sintam-se à vontade para fazer intervenções ou perguntas tanto de caráter mais geral que poderia ser respondida por qualquer um dos três debatedores como se preferirem fazer alguma intervenção ou pergunta mais dirigida a um dos três debatedores também vale ok não vamos demorar muito a se inscrever Guilhão Jonas pode fazer uma sim faz favor não é eu acho primeiro peço desculpa né porque eu estou ajudando aqui na organização deveria segurar um pouco mas acho que é fundamental por mais que a gente tenha uma conjuntura em que o PL 2630 tenha sido meio que suspenso né pra não dizer enterrado no congresso como disse o João a gente teve dificuldades de formulação entre nós então queria muito rapidamente dentro dessa rodada que João Bia e Zequinha pudessem retomar um pouco das polêmicas desse projeto porque essas polêmicas certamente vão aparecer em outros projetos de lei inclusive como a nova LSN aí que retomou a questão da criminalização né da difusão de notícias falsas então no fundo o que nós estamos falando é de regulação de conteúdo online regulação de conteúdo sobretudo em plataformas então aquelas polêmicas vão nos ajudar a entender e a fazer o debate de projetos que vão seguir sendo apresentados então se eles pudessem retomar um pouco isso acho que é fundamental para que a gente possa aprofundar óbvio que a gente não vai aprofundar aqui mas para que a gente tenha isso como uma agenda de debates daqui para frente valeu Jonas está escrito Jonas Luz é outro Jonas não é isso? tem alguém chamado Jonas Luz que se escreveu? ou era o mesmo Jonas? não são dois Jonas o Jonas Valente não é o Jonas Luz certo? não então o Jonas Luz seria você querido me ouvem? sim sim querido pode falar eu não tenho a minha pergunta não é direcionada nem a um dos três mas diria os três porque já tem intelectuais escritores que falam na pós-verdade não é? e aí essa pós-verdade com certeza ligada a essa questão da da informação que circula via a internet todas as plataformas e isto superam como já foi mostrado aqui pelo João que essa preferência ou há uma preferência pelas as mídias sociais dentro dessa pós-verdade a gente entra nesta nesse contexto de crise que é seja no âmbito sanitário seja no âmbito político ou econômico e aqui no âmbito político destaca essa questão da pós-verdade principalmente quando se trata das relações seja entre governos seja entre aqueles que querem chegar ao governo então diante disso a gente claro se pergunta primeiro assim no senso comum em quem acreditar é na mídia oficial é na nas informações que circulam via internet em sites em blogs em em outros meios ou é numa comunicação mais alternativa então que tem um fiéis digamos mais popular revolucionário e aí dentro dessa pergunta eu diria o jornalismo dentro desse contexto que está também em crise não é no sentido da de da credibilidade então como a gente que caminhos nós podemos visualizar para para acontecer uma superação ou uma valorização é desta é não só da profissão mas desse desta classe que é que se torna tão importante para toda a humanidade e a que me restringe ao povo brasileiro é principalmente agora quando a gente percebe nesse tempo de pandemia não é então como a gente poder que caminhos a gente tem ou a gente visualiza para superar esta crise da informação na pós-verdade obrigado Jonas terceiro inscrito é o Pedro Vilela do FNDC cadê você Pedro está com você a palavra oi Guilhom bom dia me ouve sim bom bom dia Guilhom bom dia um abraço para a Bia para a Zequinha para o João para os demais companheiros queria agradecer pelo debate muito legal eu queria na verdade falar dialogar com o João ele termina dizendo problematizando essa essa questão de você ter quer dizer você tem o problema sobre a mesa você tem um consenso que talvez seja a ideia de que é preciso algum tipo de regulação de moderação de conteúdo das plataformas mas que ainda não se amadureceu em direção a uma solução que seria restauradora ou pelo menos desse problema que a gente enfrenta eu queria na verdade que ele pudesse comentar um pouco quer dizer sobre o que que caminhos né que são impossíveis para a gente poder enfrentar adequadamente esse problema endereçá-lo melhor ele citou a questão da legislação britânica que ainda que não seja o ideal ela aponta alguns princípios talvez caminhos referenciais alguns parâmetros mas eu queria entender quem né por quem está fazendo esse tipo de discussão quais são os caminhos possíveis para onde deve ser endereçado um processo de regulação que nos interessaria do ponto de vista de restaurar essa essa esfera pública com maior qualidade acho que era isso um abraço para vocês aí gente valeu Pedro obrigado próximo inscrito Paulo Mota tá por aí Paulo Mota acho que é Salvador tá por aí Paulo você se inscreveu tá dizendo que não se inscreveu não se inscreveu ok então é a Débora Débora queria fazer uma pergunta rapidinho Débora tá por aí olha se a Débora não aparecer vou passar para Rosa Gonçalves gente eu travei aqui mas voltou sim que ótimo na hora de falar outra entrava aqui são os ofícios então primeiro bom dia muito bom ouvir vocês todos aqui queria perguntar perguntar uma coisa para os debatedores aí e meio já fazendo uma afirmação os partidos de esquerda as organizações de esquerda elas têm um papel educador na sociedade do meu ponto de vista acho que do nosso ponto de vista e eu não sei se sobre essa temática a gente está conseguindo dialogar com a sociedade mesmo sabe eu vejo que que nem entre até entre nós é confuso a gente não tem muito acordo uma confusão diária nos grupos e nos debates mais públicos e eu queria perguntar para vocês deixar uma pergunta mesmo assim como vocês acham que a gente pode educar a população tanto para esse debate sobre sobre acesso a informação mesmo democrática quanto o uso das redes sociais sem cometer crimes sem espalhar fake news principalmente sobre o uso das redes sociais vocês acham que esse papel educador passa hoje pelo congresso pelas nossas bancadas de esquerda assim por onde passaria esse papel de diálogo mesmo com a sociedade valeu Débora obrigado Rosa está por aí ela levantou a mãozinha aqui Olá bom dia estão ouvindo? sim querida estamos ouvindo bem pronto então bom dia a todos muito bom seminário bastante e propício para o mundo que nós estamos esse ano né mas assim não adianta a gente chorar o leite derramado né como se fala aqui na nossa linguagem nordestino mas nós tivemos né esse ano aí a esquerda no poder e a gente perdeu a chance de vários avanços né como a questão mesmo da regulamentação da vida da mídia né a declaração dos meios de comunicação e a auto de financiamento principalmente para os nossos meios de comunicação comunitária como é o caso das comunitárias que a gente vai diante da auto de onde a gente está fazendo esse trabalho fundamental para a sociedade porque o rádio hoje nesse tempo de pandemia sem financiamento público onde está uma crise também que abria de todos os apoiadores que são aqueles que tem um fluxo econômico no município da qual a maioria deles deixaram de apoiar por conta da crise que eles estão vivenciando pois bem então nós estamos sendo apesar de tudo isso dessa falta de financiamento nós estamos sendo o porta-voz das comunidades porque somos nós que levamos todos os dias da hora que acordamos até a hora de dormir as informações não só de dados alarmantes do crescimento da pandemia mas tudo aquilo que realmente a comunidade precisa de dar voz e ver as unidades para o nosso povo para a sociedade enfim e aí só colocando também como dentro desse projeto como é que a gente pode avançar nessa linha da intervenção nesse projeto de lei de que pode se unir todos os setores na esquerda na linha da comunicação fazer essa pressão para ver de como a gente está lutando por esse financiamento público para quem garante essa comunicação por outro lado a gente tem percebido o avanço das redes sociais no sentido que permitem que através da internet a gente está levando até os confins das comunidades que tem acesso à internet a informação a gente tem utilizado muito através 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 do atiz essa comunicação informação verdadeira da qual nós estamos todos os dias com essa transmissão mas a gente percebe esse avanço quando já conseguimos conquistas no congresso como o caso deve várias avanças da classe na linha da educação por conta da pressão que a gente utiliza esse meio de comunicação então não sei se é pergunto mas seria assim como fortalecer cada vez mais esse acesso a essas plataformas para que a gente possa realmente utilizá-las nesse momento e não agora mas que a gente precisar para avançar nas nossas lutas nas nossas conquistas então era isso não sei se é bem pergunta mas alguns questionamentos assim para que a gente possa ter esse olhar muito obrigada e um abraço a todos a gente que agradece Rosa obrigado pela pergunta pela intervenção a última nessa sequência agora é Alana aí depois a gente devolve a fala para a mesa dos três debatedores Alana por favor é você bom dia a todos é é um ponto rápido que eu gostaria só de deixar para reflexão e e perguntar assim ponderar né na verdade eu não vou ligar meu vídeo aqui porque eu não estou muito bem apresentável aqui tá e aí por isso eu vou falar sem o vídeo aqui mas é eu queria só pensar e deixar para reflexão se a gente está nesse momento de terraplanismo de discussão de conceitos tão básicos para a sociedade por exemplo se não é se não é possível se não é necessário a gente retomar a discussão sobre o papel e o código de ética da imprensa do papel e dos profissionais de comunicação porque eu acho que isso falta existe uma agora com influencers blogueiros todos eles se posicionando até politicamente eu acho eu acho que falta a sociedade discutir e aí eu vejo isso por familiares aqui com os quais eu converso um entendimento maior do que é o papel da imprensa e do levar de fatos verídicos de se discutir a base e aí é falar do óbvio nós precisamos falar mais do óbvio porque a gente está discutindo e está vendo aí uma uma proliferação de fake news onde onde eles eles desconstróem justamente a base então era só para deixar para reflexão isso se 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 movimentos sindicais se grupos de discussão de comunicação não precisariam estar aí falando um pouco mais para a sociedade alguém perguntou como é que a gente pode se conectar com a sociedade se o conectar com a sociedade não seria justamente falar um pouco do óbvio do papel do comunicador do papel da imprensa e aí eu deixo para reflexão e discussão aí da mesa obrigado Alana gente vamos voltar para as considerações finais dessa primeira mesa do nosso seminário eu vou sugerir que a gente siga a ordem inicial das exposições com a palavra nossa querida Zequinha Maria José Braga presidente da FENAG por favor são bastante questões algumas muito específicas mas outras bastante gerais e eu vou tentar dar um apanhado de todas as questões se ficar alguma coisa fora a pessoa que fez pode reclamar o Jonas trata do PL 2630 as polêmicas do PL 2630 são as polêmicas que estão colocadas para todos nós não só no Brasil mas em vários países do mundo como garantir uma moderação de conteúdos ou seja como garantir uma regulação mínima para essa difusão de conteúdos por meio das redes sociais e ao mesmo tempo não não restringir as liberdades individuais e coletivas isso não é uma questão simples o ser humano ele anseia pela liberdade total mas nós sabemos que a liberdade é pactuada nós temos contratos sociais e nós temos que fazer o amplo debate chegar ao que entendermos o que é aceitável para o conjunto da sociedade brasileira o PL 2630 trouxe ainda um jabutim botigo e era por meio das empresas de comunicação e de agências de publicidade tentou-se incluir ali a questão da remuneração do conteúdo jornalístico e sobre isso nós Federação Nacional dos Jornalistas nos posicionamos absolutamente contrários porque entendíamos que não era ali onde estava se discutindo a criminalização da difusão das informações inverídicas falsas e ou fraudulentas e entendíamos que o debate sobre direito autoral remuneração de conteúdo utilizado pelas grandes plataformas é necessário mas não poderia ser ali no 2630 outro Jonas fala da pós-verdade e aí eu queria colocar uma posição que é bastante é bastante pessoal não diria que seja uma posição da Federação Nacional dos Jornalistas eu particularmente creio que nós pecamos por valorizarmos demais um relativismo inclusive do conhecimento na ânsia de sermos muito libertários na ânsia de sermos absolutamente abertos a todo e qualquer pensamento tipo de conhecimento etc a gente acabou aceitando um relativismo que é prejudicial e voltamos a discutir em pleno século 21 se a terra é plana ou se é redonda com achatado nas bordas então esse relativismo a meu ver ele contribui para os retrocessos civilizatórios que nós estamos vivenciando no Brasil e em diversos países do mundo o próprio conceito de pós-verdade colocando como absolutamente aceitável que não existem verdades factuais ou que não existem verdades científicas ou que não existem verdades comprovadamente observadas na natureza nos fenômenos sociais etc esse próprio conceito traz aí embutido uma ameaça mesmo a construção coletiva do saber e a aplicação desse saber em benefício da sociedade eu diria que nós precisamos estarmos abertos a todo tipo de debate de pensamento mas que tem determinadas questões que nós precisamos de trazer à luz da evolução do conhecimento da humanidade aí nesses milhares de anos de sociedades complexas em relação ao jornalismo claro que há uma crise de credibilidade e essa crise de credibilidade ela nos aponta para determinados problemas que precisamos de resolver um deles que eu já me referi na minha fala é do próprio financiamento até hoje a produção jornalística foi muitíssimo assentada na produção empresarial financiada pela publicidade e com todas as implicações que isso tem por isso que a Federação Nacional dos Jornalistas volta a dizer quer investir muitíssimo no debate sobre financiamento público para produção jornalística bom o Pedro fez uma questão direta para o o Branche mas é claro que os caminhos possíveis são os debates muitíssimo aprofundados que nós temos que além do consenso de que precisa de regulação nós precisamos de chegar aos consensos do que é melhor nessa regulação e principalmente nesse modelo de moderação de conteúdos que nós queremos adotar para nós no Brasil precisamos de fazer o debate ponto a ponto e claro esse debate não pode ser apressado às vezes a gente fica com angústia querendo que as coisas aconteçam muito rapidamente mas é preciso um amadurecimento e inclusive a observação do que tem acontecido na realidade prática para a gente buscar caminhos que nos atendam como sociedade democrática plural diversa que queremos ser em relação a educação educação para os meios o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação fala em educação para os meios desde a sua criação e é claro que é importante e é um debate que é sonegado no Brasil os próprios meios de comunicação se recusam a fazer qualquer debate sobre a sua atividade e isso é um déficit histórico que existe no país e que nós precisamos superar e esperamos que a gente supera como são os chamados temas transversais tem que estar presentes nas mais diversas esferas de debate público da sociedade e nós entendemos que a comunicação e o jornalismo tem que estar presente aí como tema transversal em diversas fontes e formas de debate democrático bom a Rosa fala da questão do financiamento público e volta a dizer para nós isso é muito importante nós entendemos que vamos chegar a ter de fato diversidade e pluralidade na produção jornalística se nós desvincularmos a produção jornalística dos cliques das plataformas e desvincularmos aí também ou pelo menos ter um outro caminho para além do financiamento por meio da publicidade e a Alana bom para nós Alana é super importante discutir o papel da comunicação e o papel do jornalismo para nós da Federação Nacional dos Jornalistas é importante haver regulação sim os meios de comunicação no Brasil praticamente não respondem a absolutamente nenhuma regulação então ainda para a radiodifusão precisamos de tratar da regulação precisamos sim de tratar da ética e aí não só da ética do profissional o profissional jornalista tem o seu código de ética mas aplicado somente ao profissional nós precisamos de discutir regulação e um código de ética para os veículos de comunicação também se submeterem a determinadas regras civilizatórias que nós chamamos aí de deontologia que é a ética aplicada a determinadas atividades do ser humano então precisamos sim de fazer a discussão e precisamos de chegar a propostas consensuadas que atendam o nosso anseio de liberdade mas absolutamente de responsabilidade de pensamento crítico de avanços civilizatórios obrigado Zequinha então na sequência Bia Barbosa para as suas considerações finais por volta de cinco minutos por favor Obrigada Guilhom vou tentar falar mais rápido para a gente não atrasar mais ainda a mesa a segunda mesa que já devia ter começado e acho que porque Zequinha tratou bem de todas as questões eu queria só complementar um dos aspectos acho que no PL 2630 além do ponto da moderação de conteúdo e da questão do financiamento que apareceu ali nem de maneira oficial ainda entrou na discussão mas nem chegou a ser protocolizado de fato como texto do PL acho que teve alguns aspectos importantes que se não estavam gerando embate dentro do campo da esquerda estavam gerando com outros setores ainda com dificuldade da gente conseguir avançar na aprovação por exemplo nas obrigações de transparência para as próprias plataformas tinha uma disputa muito grande delas ali mobilizando os setores da direita e do centrão para retirar do PL pontos que alguns setores como a coalizão de direitos na rede onde eu estava participando dessa discussão naquele momento estavam defendendo se tinha alguma coisa importante da gente garantir de aprovação naquele PL ali era garantir mecanismos robustos e significativos de transparência das plataformas justamente para que essa moderação de conteúdo para que a gestão algorítmica para que o uso dos dados tudo isso que é feito por trás dessas redes a gente possa ter como fãs de acompanhar isso de uma maneira minimamente mais transparente tinha uma disputa muito grande ali também sobre o uso de dados pessoais porque um determinado campo no Congresso Nacional defendia que para você combater a desinformação você tinha que identificar todos os usuários todas as contas tudo com documentos com dados pessoais o tempo inteiro e isso num contexto de um estado que não precisamos voltar aqui na discussão do quão autoritário é o estado que a gente vive hoje o quanto que isso significaria colocar em risco não só ativistas defensores de direitos humanos jornalistas mas o usuário todos os usuários da rede ali que teriam o seu dado sendo controlado de uma maneira ainda mais intensiva por essas por essas plataformas o problema me parece e aí acho que vale pontuar que o PL 2630 ele parou a tramitação ali em novembro do ano passado mas ele voltou a tramitar agora e ele está tramitando com um regime de prioridade então nós vamos precisar voltar a enfrentar essa discussão rapidamente ele já foi distribuído para a Comissão de Ciência e Tecnologia para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Terceira foi a Comissão de Finanças e Tributação então e na Comissão de Ciência e Tecnologia já tem a Relatoria do Deputado Paulo Ganim do Novo do Rio de Janeiro que está que apresentou e deve ser votado essa semana o requerimento de um grande seminário ali na Comissão para retomar essas discussões no âmbito do Congresso então o projeto não está parado pelo contrário a gente vai voltar a ter que fazer essa discussão enquanto ele ficou parado o Jonas bem lembrou aqui a gente teve no projeto de lei que revogou na Câmara na semana passada a Lei de Segurança Nacional a gente teve a criação de um tipo penal de criminalização de distribuição de comunicação enganosa em massa por aplicativos de mensageria com penas de prisão de mais de cinco anos então o problema é que quando eu acho que a esquerda a oposição a minoria o campo progressista ele só para para discutir essas questões quando está na bica de votar um projeto de lei aí todo mundo corre vai debater quer discutir aí o projeto para a gente para de discutir a gente parou a sociedade o nosso campo parou de discutir esse tema no momento em que o projeto deu uma esfriada ali porque a Câmara passou a se preocupar com a eleição da mesma diretora trocou o presidente saiu o Rodrigo Maia entrou o Arthur Lira e aí a gente achou que o projeto estava parado e o tema também parou então eu queria trazer um pouco essa introdução para dialogar até com a fala que a Débora trouxe no sentido da gente precisar fazer um debate mais sistemático sobre essas questões porque se a gente for obrigado Guilhão se a gente for cada vez que entra um PL que aparece uma coisa para ser votada a gente for começar a discutir só nesses momentos a gente de fato a gente não vai sair do lugar e parece que a gente precisa fazer de fato um grande debate no país sobre liberdade de expressão sobre limites da liberdade de expressão que não é um direito fundamental absoluto acima de todos os outros o que significa como que ela se manifesta o que que o que que é considerado violação de liberdade de expressão o que que não é para que a gente não tenha trumpistas e bolsonaristas dizendo que estamos tecendo a liberdade de expressão de Daniel Silveira e companhia limitada então Orlando colocou aqui no chat que será que se a gente não tivesse um conselho de comunicação uma agência reguladora de comunicação esse processo não poderia ser facilitado sem dúvida nenhuma a gente não tem agora nem o conselho de comunicação social do congresso nacional em Poçado que foi eleito há mais de um ano e ainda não pôde tomar posse então nem para fazer essas reflexões no âmbito do parlamento a gente está conseguindo avançar lá no comitê gestor da internet que eu participo como eu ocupo uma das vagas da sociedade civil lá a gente está tentando impulsionar esse debate para que o comitê gestor comece a puxar discussões sobre esse debate mais amplo de regulação de plataformas independentemente de projetos de lei que estejam tramitando no congresso nacional mas vocês imaginam o que significa tentar fazer isso num comitê multissetorial que tem quase a sua maioria de representantes do governo federal que tudo que eles não querem é discutir se eles querem discutir regulação de plataformas é nessa perspectiva que o João trouxe de aumentar absurdamente acabar com qualquer restrição ao exercício da liberdade de expressão que as próprias plataformas possam estabelecer então acho que temos um desafio complexo pela frente mas me parece que a gente não vai conseguir superá-lo se a gente só fizer esse debate no momento de votar um projeto de lei ou às vésperas de um processo eleitoral quando a gente começar a sofrer as consequências dessa falta de regulação acho que a gente tem um percurso pela frente aí precisamos aproveitar esse tempo e agradeço muito o convite e parabenizar acho que isso que o NAP está fazendo é exatamente provocar essa discussão fora desses momentos e reforçar a importância da gente levar essa discussão para mais lugares e para o conjunto dos partidos da esquerda para o conjunto dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil muito obrigada a gente que agradece Bia João está com você a bola considerações finais cinco minutos para a gente poder passar para a segunda mesa do nosso seminário não adiantar da hora eu vou focar na resposta ao Pedro e ao Jonas pedindo desculpas para quem eu não vou responder mas dado o limite do tempo também então eu acho que a questão sobre o PL 2630 que o Jonas coloca eu queria tocar no ponto que talvez seja o que mais nos dividiu que era a questão do artigo 10 sobre como lidar com a rastreabilidade de metadados de mensagens que viralizam no WhatsApp qual que era a ideia ali existia na proposta eu ajudei na construção da proposta inclusive a intenção de você pegar e dizer as mensagens que viralizarem e viralizavam entendi assim mensagens que forem para mais de cinco grupos e atingissem mais de mil pessoas elas passam a ter que ter os dados guardados por um certo período de três meses ou seis já não lembro e isso os metadados da mensagem isso viabilizaria em teoria a identificação a partir de uma cadeia reversa nos casos de mensagens que fossem consideradas ilícitas e aí isso poderia ter a partir de uma decisão judicial poderia ter acesso a dados o problema da proposta é que a proposta ela tem buracos ela tem buracos sobre a questão de como é que fica a possibilidade de acesso a esses dados como você precisa guardar todos os dados de quem atingir mil pessoas enquanto ele não atingir naqueles 15 dias que a gente colocava esses dados todos precisam ser guardados então há riscos de vazamento ou de decisões judiciais darem acesso a um dado do que deveria ser uma comunicação interpessoal há riscos como é que fica a questão a gente de fato tem acesso à pessoa que teve a intenção o dolo de viralizar aquele conteúdo não é 100% garantido então tinham imperfeições na proposta porque de fato o problema é muito grande e a preocupação maior na verdade do conjunto da sociedade civil que reclamou e que questionou essa questão era nós vamos gerar tentando cobrir um santo nós vamos descobrir o outro nós vamos gerar um problema de acesso a proteção acesso a dados pessoais que não deveriam ser acessados mesmo com ordem judicial eu acho que a gente tem como no fundo essa questão ela me leva a dois debates que tem a ver com a resposta do Pedro primeiro queremos fazer este debate neste momento e nessa conjuntura essa é uma questão não está claro tinha gente que dizia o problema não é tão grave assim para a gente ficar abrindo brechas e enfrentando o problema com soluções completamente imperfeitas como essa tem outras pessoas que diziam o problema é muito grave e é melhor a gente correr o risco de ter algum nível de risco do que simplesmente ficar completamente desguarnecido em relação aos instrumentos que a gente tem para responsabilização civil de quem dissemina fake news acho que a questão criminal eu deixaria à parte porque acho que nenhum campo da sociedade civil tinha sim um campo da sociedade civil defendendo criminalização mas pelo menos no campo mais da esquerda isso não estava posto acho que tem todo um debate sobre se a criminalização ajuda ou não tem sempre o risco do direito penal ser usado muito mais contra as partes mais fracas da sociedade que é o que a gente vê acontecendo mas no caso dessa discussão sobre o whatsapp eu publiquei depois um artigo em novembro defendendo uma solução que eu acho melhorada que era dizendo o seguinte nós precisamos obrigar as plataformas a oferecer um recurso técnico que faz com que haja uma o usuário diferencie o que é comunicação interpessoal privada e essa vai ser protegida não tem crebre de criptografia em nenhum caso etc e o que é comunicação pública ou seja se eu como usuário passo a ter um instrumento de dizer essa mensagem que eu estou enviando para frente para o Guilhom ela pode ou não ser viralizada eu passo a dizer o seguinte se eu disse que ela pode ser viralizada eu estou aceitando que ela se torne pública ela seja tratada com os paradigmas da comunicação de massa se eu estou dizendo que não que ela é uma comunicação interpessoal ela se restringe àquele grupo que eu mandei ou aquela pessoa que eu mandei e ela não pode ser reencaminhada algumas pessoas diriam bom mas isso você está se metendo no modelo de funcionamento de arquitetura das plataformas sim eu acho que nós não temos como fazer essa solução sem se meter nisso e eu acho que é o Brasil que vai ter que propor esse caminho porque é o Brasil que está sofrendo com essa questão na verdade eu conversei outro dia com um professor da Alemanha que está assessorando o governo alemão na avaliação da lei alemã eles ficaram super interessados na nossa discussão sobre mensageria privada porque eles não têm essa conversa eles estão sentindo como esse problema está começando a bater na Europa o Telegram traz uma outra questão que é o uso de canais de realmente comunicação de massa dentro de um aplicativo de mensageria privada e eu acho que a gente precisa olhar no fundo para mim o paradigma central e isso está na regulação inglesa na proposta do online white paper que é precisamos separar o que é comunicação pública do que é comunicação privada nos aplicativos de mensagem de preferência a partir de uma decisão do próprio usuário eu acho que a gente pode ousar meter uma coisa dessa no 2630 nesses termos e acho que isso teria uma aceitação maior da sociedade civil provavelmente diminuir o número vamos dizer assim a polêmica dentro do nosso campo respondendo e aí diretamente ao Pedro eu acho Pedro que o nosso cenário a gente está acostumado a pensar processos ideais e o nosso problema é nós estamos num cenário em que não há como ter um processo ideal então eu não sei o que te responder eu posso te dizer o seguinte se você me falar a partir de 2023 com outro governo eu diria a gente tem que abrir debate público fazer com que todos os interessados participem fazer consultas um pouco no modelo do marco civil da internet e evoluir as discussões e aproximando as visões e construir na minha visão uma proposta de regulação que garanta parâmetros públicos na regulação da esfera pública o que nós não podemos ter é terceirizar para as plataformas todas as decisões sobre o que é dano o que é conteúdo danoso prejudicial o que é fake news e na prática passar a elas um arbítrio privado sobre a verdade a gente nunca viveu na sociedade sociedades democráticas mecanismos oficiais de arbítrio privado sobre a verdade então eu acho que a gente precisa cuidar disso por outro lado dialogando e concordando com a Zequinha nós não podemos ter um modelo que dá sustentação a qualquer nível de absurdo e sem coisas que qualquer parâmetro público poderia proteger em relação à saúde pública em relação ao mínimo de vinculação com conteúdo científico eu não quero transformar a ciência numa verdade absoluta mas acho que até a ciência é um processo de questionamento permanente mas determinados fatos não podem circular como se a gente estivesse num relativismo total e absoluto este equilíbrio ninguém eu acho que não há hoje paradigma no debate regulatório não acho que a Europa resolve isso bem não acho que os Estados Unidos resolvem isso bem acho que o Reino Unido é o que melhor se aproxima de resolver mas também com problemas pelo super empoderamento das plataformas então acho que a gente tem que fazer trazer esse debate e talvez o primeiro passo inclusive dialogando aqui com a Debra é a gente estabelecer alguns consensos entre nós talvez cravar quais são os quatro ou cinco consensos que o campo progressista tem nesse debate isso nos possibilitaria avançar de uma maneira mais consistente é isso não deu para responder aqui com calma mas faz parte depois a gente pode conversar Pedro no que se quiser explorar desculpa uma última observação não podemos deixar de olhar para as questões de concentração as questões estruturais elas não resolvem o problema de fake news não resolvem o problema que a gente está falando mas elas atenuam e modificam o cenário há uma série de outros problemas relacionados a adição de concentração e aos problemas de financiamento acho que a Zequinha colocou muito bem a OCDE está discutindo a questão da tributação vai sair com uma posição que provavelmente vai ser meio padrão global e nós precisamos sair das armadilhas que a Austrália e a França entraram então acho muito positivo a linha que a FENAG aponta para a adição de financiamento a partir de uma CID que gere que alimente um fundo público acho que a gente deveria apoiar reforçar essa discussão e apoiar essa linha de atuação que eu acho que começa no fundo passa a entender o seguinte o financiamento do jornalismo é uma preocupação pública se antes se houve um equilíbrio precário durante 50 60 anos baseado em publicidade se esse equilíbrio se desfez é preciso a ação pública de proteção do financiamento do jornalismo obrigado obrigado João companheiros e companheiras estamos encerrando a nossa primeira mesa deste seminário do NAP do Centro de Autos NAP de comunicação do Centro de Autos Estudos da Fundação Perseu Abramo cujo tema e o foco foi liberdade de expressão liberdade de imprensa agradecemos mais uma vez a Maria José Braga da FENAG a Bia Barbosa do Comitê Gestor da Internet no Brasil e ao João Brant nosso parceiro de lutas de muitos anos pela participação nessa primeira mesa vou passar a bola para a nossa companheira Bete Costa da FENAG também da diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas e coordenadora geral hoje coordenadora geral do FNDC Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação que vai fazer a moderação da nossa segunda mesa ainda agora na parte da manhã